oi gente mesmo dia porém vídeo diferente porque porque agora estamos chegando em casa e vamos chegar em casa e vamos agora ver a reação da minha mãe que acha que a gente foi num evento do google eu falava se ele vai mentir ele mente com verdade ele falou que era um evento do google no centro do detalhes e agora ela vai ver que a gente foi para o evento porcaria nenhuma nós foi tatuar tatuar os pezinhos do beijinho meu Deus que que é aquilo roupa que tava sol você não roupa seque como mas ali na sombra o sol deve ter ido embora agora ali fica feio para de ser brega é roupa para secar tem que seguir o sol tô com fome gente não pode comer nada pode comer ovo não pode comer peixe não pode comer nada não pode comer nada não pode comer ele falou que não podia ele falou que não podia ele falou você vai comer McDonald's então beleza pode comer mas não me ligue mas o McDonald's que eu tava com saudade não vai devolver sim a vovó vai devolver sim a vovó não vai mas não vou levar para a minha casa esse bebêzinho não 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 essa coisa ainda não cadê o papai papai tava com saudade o filho olha o que o seu papai fez tcharam foi isso seus vocês mentiram pra mim benício não faça isso olha filho esse é um beijinho você também fez ele deixa eu ver a melquinha e é a dele de verdade a gente foi lá antes de ontem antes de ontem fazer o maldizinho e tá aqui ó a perninha ai meu senhor e a cai tampou a outra você viu tentei né tampou a outra aí ela vai fazer uma outra coisa ali depois e aí mamis que desachou eu achei qual você gostou mais o pé ou a mão os dois os dois os dois os dois os dois aí a cai ela colocou o nome do B no coração e a data de nascimento dele e o meu pezinho e o nominho dele olha o filho olha sua mão tá doendo filho um pouco e olha seu pé não precisa gofar de emoção tá e essa foi a reação da sogrinha amanhã a gente vai gravar a reação de todo mundo do família tubers vocês mentem não fica nem vermelho não mentimos essa era a reunião então tá vendo né B gostou eu gostei e a sogrinha também vai fazer a gente trouxe o detalhe pra você sim a gente trouxe de verdade dá risada B dá risada B e é isso gente mais tarde vocês vão ver para a gente vai demorar para vocês vai ser rápido né a reação do das outras pessoas ao ver nossas novas tatuagens eu amo quando o dia está assim mas mostra o ovo ali que tá caro na nossa casa gente tá caro ovo na nossa casa aqui bem quando a gente se mudou para cá olha as árvores balançando a chuva aqui está a chuva onde eu dei babando eu senti um molhado no meu braço hoje tá chovendo tá chovendo tá chovendo tá chovendo olha lá tá chovendo mano os pezinhos filho vocês perderam ele tava de Havaianas lembra da Havaiana que o maninho deu no dia do mês adversário dele no primeiro né foi no primeiro que era dia das crianças primeiro mês aqui ó ele vai derrubar lá embaixo ele tava buscar se não derruba segura gente nós vamos comprar uma dessa para mim e uma para o Flávio igualzinho e vamos para a letrinha também e gostou sim e meu amor ai que família linda dá um sorriso mãe eu tô toda hoje eu tô feia hoje eu tô acabada linda gostosa maravilhosa fede um pouco ai que não tira olha eu fido o Flávio fede sardinha 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 atum o Flávio fede camarão ah deixa eu mostrar se liga menina vou mostrar para vocês como que a nossa tatu está olha o meu plástico todo acabado já desinchou o plástico da Caio tá todo desbagaçado arregaçado em coco arregaçado em coco mas já desinchou também né mas o seu pé gostou mais da minha porque a sua ele nem deu bola ele ficou pegando olha o seu pé é o seu pezinho olha do tamanho do seu pé que o Pinilongo faz pique olha o seu pezinho vamos entrar porque vamos comer agora almoçar o vento a gente chegou no estúdio a gente gravou não né é que lá o vento é muito forte né aí a gente chegou lá no estúdio aí o ar-condicionado deles tava ligado né e aí o B ficou assim a gente olhou para o B e o B tava assim ó lembendo desce com ele que se eu descer eu caio a escada que eu tô com tanta fome que eu tô até com tontura lembendo o vento agora gente até mais tarde tchau Oi gente não deu para esperar até o outro dia porque porque vida Marlon vai dormir aqui em casa sim a Caio tá ali dando banho no B vou gravar aqui para mostrar o clipio dele e o maninho a sogrinha tá lá embaixo vai segurar ele lá embaixo né para a gente poder descer e mostrar para ele a nossa tatu como será que ele vai reagir você acha que ele vai gostar a mão eu acho que sim ela já morreu de entrar o plastiquinho da Caio não veio muito bom não tipo colocou mas eu acho que o meu é um pouco dobrado então ficou bom né porque eu mexo assim ó e fica de boa o dela como colou certinho quando ela começou a dobrar começou a soltar né vida nem dobrou tanto que não foi em dobra também né mas enfim a gente vai descer lá e vamos ver a reação dele gente olha esse Nenê que coisa mais linda cheiroso acabou de tomar um anzão vamos descer agora vamos você consegue abrir a porta com ele no colo sim eu vou na frente você vai na frente sim porque eu tô gravando mãe Felipe chegou a luz aí tá acesa Felipe senta no sofá e aí você tá bem temos uma coisa para contar o Flávio ele é doido você sabe né ele já tá procurando você sabe que o Flávio é meio doido né procura uma coisa nele tem uma coisa diferente aí gente ignora a bagunça tá aqui amanhã vai ter gravação família do tubo e minha mãe tá na menopausa vamos ter que falar alto por causa do ventilador vai menino eu só acho que o Flávio é muito lindo muito lindo muito lindo meu filho muito lindo meu filho lindo meu filho lindo meu filho oh oh olha ele dando os braços lindo o que você quer o que você quer oh meu Deus quatro minutos de vídeo Felipe cadê o que o que ele já viu o que vocês fizeram aham era isso que era a reunião era mentira filha da mãe sim e o Ben nem pra me contar eu fiz o pé e a Caio fez a mão a cara dele também e a Caio tampou ela de cima tá vendo ela passou o branco porque ela vai fazer uma vez em cima caraca que filha que adoro gostou? eu quero fazer também a gente trouxe vários decalques pode fazer bem isso assim que tudo bem que tudo gostoso que gostei e essa foi a reação do meu irmão gente gostou? tá aprovado? isso é lindo gostou Mani? muito e é o pé dele mesmo tipo a gente foi lá e fez o decalque e a gente pede é isso gente as coerrações do meu irmão amanhã vocês vão ver do Felipe e da Nicole sim amanhã gente o Felipe e a Anitta chegaram então agora a gente vai descer e vai mostrar pra eles tudo bem que hoje tá parecendo que foi feito de canetinha sim mas é porque tá suando lá dentro né olha o da Caio olha aí o problema de tinta baixa então é isso bora lá 1, 2, 3 não calma eu não sei se eles merecem ver o que tem no meu bolso se você pensa lá eu te mostro o que tem no meu o que vocês acham? o que tá diferente nele? tem algo diferente nele? nos dois? aham escurram onde é que eu tô? onde eu tô saindo? onde é que a gente tem que descobrir? eu falei pra cá e hoje vamos gravar rapidinho pra ver se a gente descansa de ir pra igreja diferente nos dois? aham não consigo ver ainda? analisa bem pega a cabeça não manda eles olharem meu pé não minhas unhas eu fiz ontem com a boca? demorou muito com a boca? mostra o que tem no seu bolso demorou muito já mostra o que você tem no seu e eu mostro o que tem no meu você mostrou no seu primeiro mostra junto mostra junto 1, 2, 3, 3, 4... de canetão mentira não é canetão não é que agora tá suando né a gente fez ontem o Dakai parece que foi feito de guache mas é por causa do plástico mas ficou bem fininho ai que top ficou lindo e é isso e é isso foi a reação de todo mundo e é isso mais tarde a gente mostra mais alguma coisinha aqui pra vocês gente então é isso espero que vocês tenham gostado da reação de todo mundo da nossa família vendo a nossa tatu tá aqui a minha a Dakai tá ali mostra ai meu amor muito feia não mas é porque sou ela falou bonita é porque suou olha ai meu amor mas porque que a sua suou e tá bonita? porque ele colou mais colado né mais perto deixa eu ver a sua olha a Dakai a minha é tão horrível tenho vontade de adiantar isso aqui lavar mas enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like ai se inscreve no canal beijos e até o próximo vídeo um beijo